Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica na fotografia que ela é simples, mas ela causa muito impacto na tua foto. Então fica comigo até o final do vídeo que tu vai entender tudo sobre ela. Vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto! A quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então depois desse vídeo, se tu gostar do conteúdo, dá uma olhada no link aqui na descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora vamos lá para o vídeo! E essa técnica que é tão simples, mas que causa muito impacto na fotografia, é a técnica de padrões. É tu achar alguma coisa, algum objeto, algum padrão que ele se repete ao longo da fotografia e isso causa muito mais interesse na nossa foto, certo? Mas um pouco mais além dos padrões, a tua foto vai ficar muito mais legal quando a gente acha um padrão, a gente consegue capturar ele na fotografia, mas a gente quebra esse padrão. Aí sim a gente vai ter o máximo de atenção na nossa fotografia e o máximo de impacto só por quebrar esse padrão. É um primeiro degrau, é tu achar o padrão e o segundo degrau é tu quebrar esse padrão. É um pensamento um pouco além do padrão sozinho, certo? Na verdade, por que o padrão é tão importante na fotografia? Por que ele chama tanta atenção? Isso tem a ver com o nosso cérebro, com o nosso funcionamento como ser humano, que a gente é atraído por padrões. E não importa, pode ser uma repetição de linhas, pode ser uma repetição de iluminação, pode ser uma repetição de objetos, pode ser uma repetição de cores, um padrão de cores. Tudo isso aí se encaixa dentro de um padrão. E tu que vai dizer, tu que vai encapsular o que tu está vendo na tua frente e adotar como padrão. Não existe regra aqui, porque também o nosso cérebro sente um pouco de conforto nesse padrão, nessa repetição. É algo que a gente já viu, é algo que a gente vê que tem uma continuidade. Então, isso traz um pouco de conforto. Mas só que a fotografia, ela é um pouco de conforto, mas também um pouco de desconforto. Então, a hora que a gente quebra esse padrão, pode ser uma fileira de árvores e alguma coisa interrompe essa fileira de árvores. Pode ser uma sequência de objetos e alguma coisa interrompe essa sequência de objetos. Pode ser uma sequência de cores e alguma coisa interrompe essa sequência de cores. Enfim, podem ser tantas coisas quanto tu conseguir imaginar. E uma continuidade desse pensamento, de como que a gente consegue encontrar esses padrões, pode ser em qualquer lugar. Pode ser na natureza, pode ser em construções humanas, pode ser na arquitetura, pode ser, enfim, em animais. Enfim, literalmente qualquer coisa. Então, é questão da gente treinar o nosso olhar. A ideia aqui é tu estar sempre procurando por esses padrões e incorporar na tua fotografia, certo? Pode ser que nem seja o padrão o principal da tua fotografia. Talvez seja um plano de fundo, vamos dizer assim. E aí tu coloca um objeto na frente. Mas só por ter aquele padrão lá no plano de fundo, tu já vai chamar um pouco mais de atenção. E uma das dicas que eu dou para quem está começando a treinar o olhar é procurar no seu caminho do dia a dia. Pode ser no caminho para o trabalho, pode ser no caminho para a escola, pode ser levando o filho em algum lugar. Mas comece a prestar atenção. Vê se em algum momento do dia tu não tem um padrão de sombras e luz. Ou se algum prédio, alguma casa, alguma construção tem um padrão de janelas que te saltam aos olhos, que te chamam a atenção. Ou pode ser uma fileira de árvores num canteiro. Ou pode ser telhados de prédios. Enfim, formas de prédios. E uma vez que tu identificou esse padrão, para um pouquinho e começa a prestar atenção em qual ângulo que esse padrão fica mais evidente. É tu olhando ele reto, né? Esse padrão, tu olhando na mesma altura dele. Ou tu olhando de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou olhando de um certo ângulo. Tudo isso aí vai fazer tu pensar e a próxima vez que tu ver algum padrão parecido com esse, tu já vai saber. Não, esse padrão aqui, se eu fotografar ele reto, ele vai ser mais eficaz. Ou se eu fotografar ele um pouco mais angulado, ele vai ser mais eficaz, ele vai chamar mais atenção. Eu vou evidenciar mais esse padrão. E outra dica que eu posso te dar é também brincar um pouco com o foco, né? Às vezes a gente foca em um detalhe desse padrão e deixa o resto ficar desfocado pela própria profundidade de campo. E como a gente já falou, para tu deixar tua foto mais interessante, seria quebrando esse padrão, certo? E isso pode ser qualquer coisa. Uma vez que tu aprendeu a identificar esse padrão, né? Tu procurou, ah, essa foto fica melhor desse ângulo, esse padrão fica melhor reto. Então, procura algum elemento que tu possa incorporar nessa fotografia para quebrar esse padrão. A gente estava falando das janelas, por exemplo. Tu viu uma repetição de janelas, mas aí todas estavam fechadas, por exemplo. E aí uma estava aberta. Ou tu está fotografando um padrão de cor, né? É uma fruta ou alguma comida, alguma coisa que tenha todas as cores vermelhas e daqui a pouco aparece uma amarela no meio. Isso é quebrar o padrão. E um exemplo, um grande fotógrafo que eu gosto bastante, ele usa e abusa desse quebrar o padrão, é o próprio Steve McCurry. Então, ele tem muitas fotos que ele quebra o padrão, certo? Ele quebra o padrão com cores. Tem uma fotografia que eu gosto muito, que é no festival, aquele role da Índia, que está todo mundo de vermelho. E aí tem um cara de verde, que esse cara é o centro da foto, né? Então, ele quebrou o padrão por ter a cor verde. E depois, outra foto que ele está fotografando é um monte de carrinho. E aí tem as freiras sentadas nesse último carrinho, na última fileira. Então, são as maneiras que o Steve McCurry acha de quebrar o padrão. E é por isso que as fotos dele são bem emblemáticas, né? Elas chamam tanta atenção, elas ficam tão gravadas na nossa mente. E caso tu queira aprender um pouco mais sobre composição na fotografia, sobre como desenvolver esse olhar fotográfico, sobre como achar essas composições com objetos do teu dia a dia, dá uma olhada no link aqui na descrição. Ele vai te levar para a página do Método 20, aonde eu te ensino tudo isso aí e muito mais. Eu te ensino a fotografar de verdade, tá? Eu te ensino, eu literalmente pego na tua mão e te mostro todos os caminhos para tu fazer fotos cada vez melhor e fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Por ora, valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço e tchau!